Fala tudo, vocês estão bem-vindos novamente no canal Policão Gamer Galerinha, hoje é dia de batalha Galera estamos de volta com o joguinho safado que rouba mais que é o Lula e mais que é a Dilma O nome do jogo é Clash Royale Então eu vou pedir vocês se inscrever no canal e deixar aquele mega super like Que só vocês sabem Ah galera, estamos fazendo lives todas as terça-feira e aos sábados às 6h de la tarde Live no nosso Facebook, então corra lá na nossa página no Facebook Bote seguir para você não perder nenhuma live aqui do Policão, beleza? E tem vídeo de GTA no canal aí, hein? Bora lá compartilhando para fazer esse vídeo chegar aqui para os vídeos da sal, meu irmão Então vamos lá, já se inscreveu no canal? Já deixou aquele mega super like? O deck que nós vamos usar hoje, galera, é esse deck aqui Deck de Golem E eu vou fazer o seguinte, o preço da égua é 120 Eu vou gravar só essa vez, eu não vou fazer igual os outros youtubers que gravam Aí se perde, eles gravam de novo até eles terem 3 vitórias ganhando Eu não, se eu perder o posto, se eu ganhar o posto, se eu empatar o posto comigo, não tem fullerage não Então vamos lá, esse aqui é o nosso deck de Golem Flecha Bebê Dragão Torre Inferno Golem Tronco Mega servo A nossa arma fatal, que é o barril de Goblin E a bruxa Sombria Será que nós vamos conseguir ganhar? Não sei Eu também não sei Então vamos lá, vamos lá quem vai, quem, quem Vamos lá quem vai vir Vai ser mais longas Batalha Chama Vem filho da jumenta preta Que demais Muito bem Olha aí Início de temporada é assim, papai Início de temporada é assim Nível 13zinho E pá De boa, né Muito bom Vamos jogar lá Isso, bora ver o que ela vai fazer Bora ver Todo mundo tem tronco Todo mundo tem tronco Qual é, pai? Será que não tinha tronco não? Muito bom O que ele tá querendo? Para ainda Para ainda Para ainda Tira de tempo Tira de tempo Para ainda Para ainda Para ainda Bora lá Os caras quando é nível 13, doido Falta ele morrer Agora nós já levamos uma torre dele do lado de lá E o seguinte é esse O preço da água é 120 É O Golem, galera Nós só usa ele em casa de emergência, doido E usa ele adiantado, tá ligado, meu irmão? É verdade Bora ver o que esse cara vai fazer Porque nós já levamos uma torre dele E se liga que o Maruco ele é nível 13 É um momento de pura expectativa Para ainda Tira de tempo aí Ué, rapaz Pensando que eu tinha botado a bruxa sombria Olha Ai, meu Deus do céu Botei foi o bebê dragão Foi, foi, foi Tem nada não Tem nada não É assim mesmo É assim mesmo Muito bom Muito bom Bom Bora esperar chegar mais Isso Bebezinho dragão vai encostar lá Muito bem Gostei Gostei de você Bora ver o que ele vai fazer Bora ver o que ele vai fazer Para ainda Tira de tempo aqui Se inscreve aí, tio Isso Mega servozinho aqui Para Para tirar de tempo Vai, 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 vai Isso, muito bem Já rebola por cima o nosso bairrozinho de grope Que é a nossa arma fatal Isso, vai, vai Futuca, 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 futuca Mais forte Isso, isso Muito bom Muito bom Deixa ele vir Deixa ele vir Papai Para ainda Para ainda Para ainda Para ainda Muito bom Muito bom Muito bom Tira de tempo aqui Isso Vai, vai, vai Tira de tempo Tira de tempo Rebola aqui o tronco Rapaz Rapaz, o tronco não pegou nessa carne saura Não É, meu filho Tá certo, tá certo E vocês viram que ele tem espelho, né? Botaram um bruxo nível 14 ali Eu sou ladrão Ele já tá aguardando Porque ele sabe Com duas bolas de fogo aquele que ele carrega a minha coisa, né? Muito bom Muito bom Para ainda Tira de tempo Tira de tempo Bora, bora, bora Eu não sei porque que eu fui proteger aqui Já tava perdido Muito bem Rebola lá Por cima Sim Bora Não bora deixar ele chegar não esse otário Futuca lá Futuca lá Isso, muito bom Vamos meter aqui o golem aqui De boa Isso, papai Isso, papai Muito bom Olha, rapaz Cor de galinha Muito bom Muito bonito para a cara dele, doido Muito bonito para a cara dele, doido Para ainda Rebola aqui Vai, vai que ele não vai chegar Não vai chegar, doido Bora, bora É, mentira, meu irmão Olha, olha, olha É disso que eu tô falando, cara O cara quando é nível 3 O cara joga em todo jeito Não adianta Não adianta É assim mesmo Clash é ladrão Sabe o que Clash faz isso? Sabe o que Clash faz isso? Não, senhor Para roubar, meu irmão Para você gastar dinheiro É claro Para você ser full E depois ele te mandar um nível deck counter Eu só perdi essa batalha aqui Porque eu pensei que tinha me colocado a bruxa sombria E botei fogo bebê dragão, meu irmão Fiquei zaroni na hora Entendeu? Entendeu? Vamos para a próxima batalha do dia De batalha Vem a barca de cachorro Outro nível 13 O Clash O Clash O Clash é uma mãe O Clash é uma mãe, doido Tomar no rabo Nunca não Muito bom Vamos meter aqui Isso Aqui, vai Vamos ver o que que vai fazer Muito bom Muito bom Gostei, gostei Deixa eu vir mais Deixa eu vir mais Deixa ele entrar Deixa ele entrar Entrou Isso Para ainda Para ainda Olha, rapaz Para ainda, papai Que aqui não é assim, não Tiro de tempo Tiro de tempo Tiro de tempo Bora 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 Vai Vai Conseguimos calterar de boa aqui, né Dois nível 13 encarreado Rapaz Contra o nível 12 Que não tem nem uma carta nível 13 Supercell Parabéns Vocês quase não gostam de roubar, meu irmão Não me diga É o jogo mais injusto do Penta Terra Esse jogo aqui, galera É o jogo mais injusto Não é igual um FIFA Que você vai um contra o outro Tipo Barcelona e Real Madrid Aí ganha quem for melhor não Nesse jogo aqui, galera Ganha quem for mais rapelão, quer dizer Olha, rapaz Muito bom Muito bom Olha aí, olha aí, olha Bora, meu fizinho Bora, meu fizinho Levantou aqui, não foi? Levantou aqui, não foi? E já deu conta de botar um magozinho lá? Eita, maluco Você tá doido, doido Vai, vai, vai Vamos levar essa torre lá dele também, doido Vamos levar essa torre dele também Não é possível É nossa Essa torre é nossa, doido Bora, bora Bora Somar um pouquinho Somar um pouquinho Lá já é nossa, hein Lá já é nossa, hein Marra barrufada Isso, gostei Gostei, gostei Muito bem Agora é a hora de nós usar o gole, hein Rapaz, o cara quer vir mesmo pras três coroas Eu tô dizendo que o mundo tá se acabando, meu irmão Bora, doido Venha, venha Mas vamos fazer o seguinte, doido Vamos fazer o seguinte Amarra o pinta-terra nas suas costas, cara Amarra o pinta-terra nas suas costas, doido Muito bom Deixa ele vir, deixa ele vir Aqui, isso Muito bom, muito bom, muito bom Tira de tempo 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 Bebezinho dragão aqui Bora, bora Tira de tempo aqui Bora Tira de tempo Tira de tempo Tira de tempo Tira de tempo Que ele não tá com o cross, meu irmão Ele não tá com o cross, meu irmão Bora, bora Ele deu um vacilo muito grande aqui Viu, doido Ele deu um vacilo muito grande aqui Viu, papai Bora, bora Bora, vai Chega todo mundo Chega todo mundo Isso Vai com de galinha Vai com de galinha Só porque é nível... Só porque ele é... Só porque é nível 13 Pensa que pode jogar de todo jeito É esse otário Se liga, meu irmão Se liga, meu irmão Tamo pra tu Tamo pra tu Tamo pra tu Isso, vamos Vamos matar o mago de fogo dele aqui Matar esse mago de fogo dele aqui Isso, vai, vai, vai Doido, vai Bora, bora, doido, mata esse cara aí, doido Não deixa, não deixa Rapaz, tô falando O cara só porque é nível 13 O cara pensa que pode jogar de todo jeito Meu amigo, respeite as caras e o gogó Seu nível 13 cu de galinha Aposta como esse daqui gastou dinheiro Mas não sabe jogar, é cu de galinha Muito bem, vamos lá Pra terceira batalha do dia que hoje eu tô inspirado Vamos lá, sem mais delongas De batalha Vem aí, engole e baba Finalmente, mandou nível 12 Finalmente Bora, bora, cu de galinha, bora Vai lá, moleque, sai de ano Muito bom Muito bonito pra sua cara Bora, é bora lá Isso, isso, isso Vai lá, futuca, 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 futuca Mata aqui Vamos botar a torrezinha aqui pra proteger Isso Torrezinha aqui pra proteger Só de boa Bora, tira de tempo aí Ah, internet Só falta a internet Não querer funcionar direito, meu irmão Dois decks de porco, né Que bonito Que bonito pra cara dele Galera, quando você for botar a torre inferno Sempre bota bem aqui pertinho Nas outras torres, tá ligado? Quando os caras vêm com essas cabaninhas aí Muito bom Muito bom Muito bonito pra sua cara Isso, muito bonito pra sua cara Isso Cai aqui, todo mundo aqui Bora Ai, meus ovos, menino Meus ovos Nível 3 e disfarçar Nível 3 e disfarçar Nível 12 Nível 2 e disfarçar Nível 3 Vai tomar no rabo, cara Só pra você ver o tamanho da apelação aqui, viu? É, menino É assim mesmo, galera O Clash é assim mesmo O Clash não ganha Não é quem é o melhor no jogo O Clash ganha É quem tem dinheiro pra gastar, papai O Clash ganha É quem tem dinheiro pra gastar Não é quem é o melhor no jogo, não Eu vou fazer o FIFA Não é igual um FIFA Que você pega um FIFA E joga com os amigos Ah, eu vou jogar com o Alti Vou jogar com o Barcelona e tudo Vou jogar com o Real Madrid Aí joga e ganha Ganha na habilidade, não O Clash ganha É quem for Quem tiver dinheiro pra gastar Essa é a verdade Essa é a verdade, cara E eu não vou gastar um centavo Nesse jogo aqui Eu não vou gastar um centavo Nesse jogo aqui Nem adianta Nem adianta Nem adianta Muito bom, muito bom Bora, bora Tirei do tempo aí Tirei do tempo aí Isso Matar esse bichão aqui Pra não Pra não dar B.O. pra mim Muito bom, muito bom Bonito pra sua cara Mete lá por cima lá Isso, assim Assim, papai Leva lá Vamos botar a Torre Inferno Bem aqui Só pra proteger Porque eu sei que ele já tá Querendo vir com coisa Se inscreve aí Bora, bora Ele deve ter foguetão, galera Porque não tem condição, não Ele tá só esperando Não sei o que ele tá esperando aí Tira de tempo aqui Isso Pra cá Assim, assim, assado Olha aí, olha aí Aqui não tem o que fazer não, galera Aqui não tem o que fazer Não tem o que fazer O jeito que tem aqui é perder Não adianta, não adianta Não adianta, não adianta O Clash é assim Ele faz isso O cara nível 13 Dispassar de nível 12 É Eu só tenho duas coisas pra falar Pra Supercell Parabéns Entendam Entendam, pessoal O Clash Quem ganha Não é o melhor O Clash Quem ganha É quem tem dinheiro Pra gastar no jogo E assim Vim vantagem de torre Vim vantagem de carta Rapaz Vai tomar no Féu Fó, cara Caixa no agente Caixa no agente Eu não sei nem por que Eu não tô jogando essa carne Isso aqui Bom, então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Me dê uma forçinha lá No nosso vídeo de GTA Que já tá aí no canal Lá no GTA Nós somos o chefe do Motoclube Nós somos o chefe do Motoclube, meu irmão Então, galera Esse aí foi o vídeo de hoje Espero que vocês tenham curtido Fiquem todos com Deus E até o próximo vídeo No canal Por que é um grito, galera Fui